Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Acaba com a Nuconta. É verdade esse assunto? Milhares de mensagens chegando diariamente no canal perguntando sobre esse assunto na live, a mesma coisa. Vamos tratar desse assunto? Vamos bater um papinho, explicar o que está acontecendo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê uma paradinha no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Gente, essa revista eletrônica que vocês estão vendo, publicou essa mensagem. Nubank encerra a Nuconta. Será que é o fim? Entenda o que muda. Com esta mensagem, começou então a chegar muitas mensagens aqui no nosso canal, no YouTube, inclusive por e-mail. Não estamos dando conta de tantas perguntas e respostas referentes a este assunto. Verifique. Leia as mensagens, entenda o assunto. Nubank não está encerrando nada, literalmente nada. Simplesmente a Nuconta vai mudar o seu nome. Simplesmente só isso. Nuconta, Nubank conta. Nuconta, Nubank conta. O que muda para seus clientes que estão cadastrados na Nuconta? Nada. Literalmente nada. Os seus investimentos em fundos CDB, RDB do Nubank permanecem da forma que está 100% do CDI. Empréstimo pessoal, não muda nada. Cartão de crédito e débito, não muda nada. Taxa de juros do empréstimo, igual. Financiamento do cartão, parcelamento. Programa Herolds do Nubank, nada também. Muda alguma coisa na conta Nubank, não muda nada, gente. Somente vai mudar o nome, nada mais, nada menos. Fizeram uma pesquisa com seus clientes, onde 70% dos clientes acharam melhor que fosse conta do Nubank, não Nuconta. Então eles vão mudar Nuconta para conta do Nubank. Então muda apenas isso. A galera estava, ah Nuconta, Nuconta, não pegou legal esse nome, então conta do Nubank. Então ficou melhor conta do Nubank. É apenas isso que vai mudar no nome da Nuconta, tá? E aí o pessoal vindo assim, Leandro, o que está acontecendo? Eu recebi áudio, áudio por e-mail, pessoas desesperadas. Leandro, o Nubank vai acabar com a Nuconta. Eu recebi uma notícia que o Nubank vai acabar com a Nuconta. Mentira, totalmente mentira. É simplesmente o nome Nubank que vai se manter. Então, Nuconta para, entra a conta do Nubank. Só isso, tá? E o pessoal todo tem que ler a matéria inteira. Logicamente, a matéria chama para um assunto, dá desespero, dá medo, né? Mas quando você lê a matéria inteira, você vê que é discriminado informando o motivo, tá bom? Ah, tivemos um rebaixamento da nota do Nubank, né? Não se preocupe com isso. Todos os bancos praticamente tiveram notas rebaixadas pela agência, né? Devido à situação do coronavírus. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma situação dificílima aqui no Brasil, né? Como em outros países também. Só quero deixar vocês tranquilos que nada muda, literalmente, na Nuconta. Podem deixar o dinheiro, pode usar a conta, pode usar o cartão, pode fazer empréstimo, pode fazer o programa, pode fazer o que vocês quiserem. Não muda nada na conta do Nubank, tá bom? O nome vai ser, então, Conta do Nubank, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Um beijo.